Música Fala galera, sejam muito bem vindos ao canal Fora de Casa É com muita alegria que a gente inicia uma série sobre as Filipinas Se você está assistindo esse vídeo, eu deduzo que você está pensando em ir para a Filipina, certo? Acertei? Então vamos lá, tem algumas coisas que eu preciso te contar antes de você ir A primeira delas é que Filipinas é longe Mas é longe Pensa num lugar longe Eu já estava por lá quando eu fui para Filipinas Eu estava morando na Austrália, então para mim era muito mais fácil me locomover e viajar no sudeste asiático Mas se você está pensando em ir direto do Brasil Conta aí que você vai levar no mínimo umas 30 horas para chegar lá de voo, tá bom? Aí você chega lá, você... Nossa, que maravilha Cheguei, depois de tantas horas de voo e você acha que vai chegar lá e está tudo bem Não Por quê? Lá é tudo longe, galera É um perrengue danado você viajar pela Filipinas Não é fácil, porque são várias ilhas É muito... é tudo muito distante, sabe? Então você precisa se locomover com táxi para cá, com táxi para lá Ou avião, ou barco Então assim, não é só chegar lá Além de chegar lá, você ainda tem que se locomover por dentro do país Que é muito complicado Mas calma, não desiste ainda Confia em mim Por ser um país longe e que é um pouco perrengue sim viajar E as pessoas quando pesquisam acabam desistindo A coisa boa é que acaba indo pouca gente para lá Então se você for comparar com um lugar assim como o Caribe, vai Uma praia bonita também Não dá para comparar Porque o Caribe é lotado de gente Enquanto a Filipinas tem tanto lugar para você descobrir Que você vai para lugares vazios De repente você chega numa ilha deserta só para você Então é maravilhoso Fora isso, outra vantagem é que é muito barato A nossa moeda lá vale muito Eu não sei de cabeça agora quanto está valendo Mas na época eu lembro que eu comia assim que nem um rei por 10 reais Eu viajava com barco só para mim por 200 reais o dia inteiro Se você for pensar isso aqui no Brasil, vai ser uma fortuna Mas lá é muito barato E hoje especificamente a gente vai falar sobre a ilha de Cebu Muitas pessoas acabam desprezando um pouco a ilha de Cebu Por não ter as praias mais bonitas ou as praias mais famosas Elas acabam indo para Eunido ou Corom E esquecem um pouco de Cebu Mas a dica que eu te dou se você está indo Não despreze essa ilha Porque ela tem coisas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar Sei lá, no mundo talvez Então vamos lá, a gente chegou no aeroporto ali de Cebu Por volta mais ou menos das 4 horas da tarde, 5 horas E a gente decidiu ir para o nosso destino de táxi Por quê? Porque existia a opção de pegar van De ter outros tipos de transporte Mas aí você tinha que juntar com outras pessoas Tinha que esperar E a gente não queria isso Então a gente decidiu logo pegar um táxi E ir para o sul da ilha, onde era o nosso destino Não foi barato Porque a gente levou mais ou menos 4 horas Para chegar ali do aeroporto Que fica mais ou menos no meio da ilha Até o sul da ilha Primeiro porque tem muito trânsito O trânsito no sudeste asiático é uma coisa inimaginável Se você está acostumado a dirigir em São Paulo E você acha que é difícil É porque você não dirigiu lá no sudeste asiático É moto para todo lado Carregando 3, 4 pessoas Galinha, cabrito, vaca É uma coisa maluca Fiquei até um pouco assustado Porque é um país muito pobre realmente Então a gente indo ali para o sul da ilha Parecia que a gente estava passando por um monte de favelas Um monte de barraco E eu falo, nossa, onde eu estou? E a gente chegando ali perto do nosso hotel Começou a entrar em umas vielinhas Eu olhei para a cara do meu amigo Eu falei, acho que eles estão sequestrando a gente Mas não, a gente chegou no nosso destino À noite, mais ou menos em torno das 8, 9 horas E fomos direto dormir Porque a gente estava muito cansado E de manhã a hora que a gente acordou para ir lá tomar café Aquela vista maravilhosa O mar cristalino Na frente do nosso café da manhã ali Um monte de corais Nossa, coisa maravilhosa E aí nesse primeiro dia a gente aproveitou para curtir um pouco o mar ali Fazer o nosso snorkel Conhecer um pouco da região E depois a gente foi procurar os dois passeios Que a gente mais queria fazer O primeiro deles se chama canionismo Eu nunca tinha ouvido falar até chegar lá na Filipinas Tá, o que é isso? O que é canionismo? Esse esporte nada mais é Do que você fazer uma exploração progressiva de um rio Então você vai ali seguindo o curso do rio E você vai desbravando ali todo obstáculo que tiver Eu vou deixar aí nas imagens Tudo que a gente fez nesse passeio incrível E aí galera Fazendo uma trilhinha aqui no meio da mata Eu, Rumoni É, Trash Várias pedras para pular Vários caminhos Difícil para fazer Mas, olha a água Transparente, cristalina Na verdade ela chega a ser verde Não sei porquê Não sei porquê É, porquê Não sei porquê Mas, olha a água É, porquê Olha como os olhos estão indo Fui ar reto Fui ar reto De costas Fala galera Cachoeirinha aqui na Indonésia Acabei de pular ali Do topo ali Onde está aquela árvore Dá uma olhada no Visu Água Azuzinha Tem uma prainha aqui Com as cadeirinhas Pra galera comer É lindo hein Dá uma olhada nessa Nessa água Tá nosso grupo indo ali? É né Depois de algumas horas de trilha Chegando na cachoeira mais famosa Que é a Kawasan Falls Que é a maior zona De lá a gente não vai poder pular Mas... Olha aí ó Olha o Visu antes de chegar já De lá a gente não vai poder pular das pedras Mas eu acho que é bonito Aqui é pra tirar foto Ele tá falando Deve ser um... Um view point Esse é meu amigo Dá uma olhada Dá uma olhada nisso aqui galera Ah moleque E aí Rubão Bonito? Mano... Cachoeira Azul velho Nunca vi isso na vida Da hora o rolê aqui A coisa que a gente ficou bravo é que o A gente ficou meia hora fazendo umas coisas nada a ver E agora que a gente chegou na cachoeira mais da hora Não pôde ficar lá nadando Mas tudo bem Visual continua bonito Olha a água aí ó Aquela água que é azul ali em cima Aqui que a rasinha fica verdinha Uma ponte aqui da hora Paradíaco o lugar Muito louco Muito louco Agora eu tô perdido aqui andando sozinho Porque eu não sei onde os cara tá Mas vambora E aí? Você acha que valeu a pena ficar em Cebu? Muito né? No segundo dia a gente decidiu fazer um passeio um pouco mais distante ali da região Mas que também dá pra fazer de táxi tranquilo A gente foi nadar com os tubarões baleia É isso mesmo Nadar com tubarão baleia Gente eu acho que foi a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida Você tem que acordar bem cedinho Porque tem um horário que os tubarões baleia eles encostam ali perto da costa Que é mais ou menos entre 5 e 6 horas da manhã E a gente nem sabe explicar o porquê Ninguém sabe explicar o porquê eles encostam naquele horário A partir de 6, 6 e meia da manhã eles já somem Eles vão pro alto mar e somem Então você tem que chegar cedinho Deixar sua reserva pronta pra chegar no local Chegando lá um barqueiro vai te levar pra mais ou menos ali É 200 metros pra dentro do mar Nada muito longe Você pega um barquinho assim O cara vai remando Você chega a 200 metros e ele fala assim Pode entrar E você Meu mas pera aí tem um tubarão baleia aqui dentro Dá um medo Dá muito medo Porque é um bicho enorme gente Você não tem noção É um tubarão baleia E aí você entra na água com aquele receio Você coloca o seu snorkel ali né E de repente a hora que você coloca a cabeça pra dentro da água Tem uns 10 ali Sem brincadeira 10 tubarões baleia É assustador mas ao mesmo tempo é incrível Porque você tá diante de um animal ali que pesa toneladas É um animal gigantesco E de verdade eu não tenho nem palavras pra descrever assim A sensação que é você nadar do lado de um animal como esse sabe Eu vou só deixar as imagens aí pra vocês verem Tô falando Vou nadar na frente dele Tô falando, assim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, o que vocês acharam? Incrível, não é mesmo? Você deixaria passar essa ilha de Cebu? Eu não deixei e essa foi a melhor decisão que eu tomei nessa minha viagem pra Filipinas. Eu coloquei Cebu no meu roteiro e desviou bastante a nossa rota. Porque você imagina, se chegar no aeroporto tem que descer 4 horas de táxi até o sul da ilha. Depois mais 4 horas pra voltar pro aeroporto pra você ir pra outra ilha de avião. Mas valeu muito a pena, de verdade. Se você tá indo pra Filipinas, você não pode deixar de ir pra Cebu. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido. Esse foi apenas o primeiro vídeo da nossa série sobre a Filipina. O próximo vídeo a gente vai falar sobre El Nido. Um lugar incrível com praias para de vir. Se você curtiu, se inscreve no canal, por favor. Ajuda a gente pra gente ficar incentivado a criar mais conteúdos como esse. Valeu, tamo junto. Fui!